Meu amor Dubai, meu amor Tomba a todos, eu hoje vou fazer um vídeo a respeito desses absurdos de ligar esse assassino, esse serial killer, esse ser repugnante de assassinatos, inúmeros assassinatos, ligar a ele as nossas religiões de matriz africana, tanto na Umbanda quanto no Canomblé. Eu fico muito triste com tamanha falta de sensibilidade, falta de senso, falta de responsabilidade. É notório que esse indivíduo nada tem a ver com as nossas religiões de matriz africana. Nada a ver com Umbanda, muito menos com o Canomblé. Mostraram aí fotos de supostos assentamentos, aquilo, quem é de Axé sabe que não é. Mas eu fico muito triste com a falta de humanidade, o ódio embutido, despertado, em uma pequena parcela da sociedade, porém pequena, mas muito barulhenta. Eu fico muito triste aos ataques, sem fundamento. Li há pouco que na busca desse assassino, lá nas matas de Goiás, onde encontram-se várias casas e terreiros de santo, os policiais entram sem o menor pudor, sem o menor respeito. E eu fico triste, esses dois pesos e essas duas medidas. Que eu saiba, se alguém souber, por favor me envie, eu nunca vi esse tal de Lázaro professar o Canomblé, falar sobre a Umbanda, dizer que ele vive sobre as orientações e dogmas do nosso Canomblé ou da Umbanda. Diferente de muitos assassinos que propagam a fé evangélica, que dizem viver sobre a proteção divina com respeito à família, fazem atrocidades. Mas ninguém ataca a religião. Quando alguém aparece com uma imagem ou um assentamento, seja do Canomblé ou da Umbanda, nos ataca. Isso é notório à intolerância religiosa. Isso é notório à vontade de nos atacar, de nos injuriar, de distorcer tudo aquilo que somos e trabalhamos e lutamos. O Canomblé, como eu tenho dito, é uma religião de resistência, de muita luta, de muito conhecimento, de muito estudo. Buscamos orientar todos os nossos fiéis, nossos filhos e clientes para o caminho reto, para seguir a orientação dos orixás. É isso que é o Canomblé, é isso que é o Umbanda. Respeite-nos. E eu lembrei agora de um texto do Altair Veloso, o Alabé de Jerusalém, uma ópera maravilhosa, vou deixar o link aí, quem quiser assistir, um texto maravilhoso que eu vou terminar esse vídeo, com esse texto, né, do preto respondendo à intolerância. Já que você deu licença para esse nego falar, não duvide da cabeça que tem coroa ou cocar, nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Dito velho vem de longe, minha crença tem estrada, moço, exige o respeito, a sua voz é macriada. Não seja tão liviano, respeite a minha aruanda, tem quase cinco mil anos de existência minha banda. Às vezes, corações que creem em Deus são mais duros que os ateus, jogam pedras sobre as catedrais dos meus deuses e urubais. Não sabe que a nossa terra é uma casa na aldeia? Religiões na terra são as shortes que clareiam. Ah, essa nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são as shortes que clareiam. Num canto da casa, quem com fervor procura ajuda, tem um as short de Buda para iluminar sua fé. Lá onde a terra pouco verdeia, para não se perder na areia, tem que ter lá na candeia a chama de Maomé. Não sabe que a nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são as shortes que clareiam. Respeitem o nosso axé. Respeite a nossa história. Respeite a nossa Umbanda e o nosso Canomé. Um beijo em todos os corações. E que esse mundo se inunda de amor e respeito. Axé. Eu não falo amém quando eu falo com meu senhor. Desculpa se é em outra língua. Ô fiarô, meu santo, não faz assim. Ele faz assim. Fala pior o pá e não latim. Oraiei eu, ou cunhê, ou doiá, ou pá, filê, ou pá, caô, cabeça e lê. Esse dialeto, eu sei pronunciar, moleque. Mas infelizmente, não tinha essa opção na culpeste. Macumba, só se for em dia de santo e eu tiver que tocar a cabaça. Até de manhã, sou assim macumbeiro. Mas se você for da gira, pode me chamar de Ocã. Chuta aquela bumba, chuta mesmo, chuta sim. Até porque o recubro é atrás de você, irmão de mim. Já pensou se eu ter sido, me vingasse você? Dar cigarro, encaixar tudo de nada, se deixa mais beber. Será que você não acredita? Nada ia acontecer. Aí sim, eu vou entender o que a esquerda pode fazer. Tá aí. Meu criança na rua me destrancou de uma prisão. Que eles chamam de instituição de educação. Agirou com a minha escola assim. Parece que até que tinha borrachado esse porinho. Agora aguenta e recebe esse banco de infeliz. Pois quando eu inventar o meu livro de história, vai ser com a minha raiz.